Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma comparação entre a Sennelier e a Van Gogh, que eu tava pra fazer fazia 500 anos aqui no canal. Eu tenho uma lista só de vídeos de YouTube pra fazer frente e verso, duas folhas, então vai ter ainda muito vídeo que eu quero fazer. E esse é um deles. Eu tenho aqui quatro tintas de bisnaga da Sennelier e várias da Van Gogh, que é o que eu costumo usar. E daí eu vou escolher uma das cores aqui que seja um pouco mais escura e que fique mais fácil pra vocês enxergarem. Lembrando aqui que a Sennelier é uma aquarela profissional francesa e que ela tem mel na composição, o que facilita muito na pintura, utiliza mais fácil, é muito mais fácil de misturar e deixa a pintura bem mais gostosa de se fazer. E por ser uma profissional, a gente sabe que ela vai ter pigmentos bem melhores em comparação com a linha Estudante, que vai sempre ter essa diferença de material de qualidade, tá bom? Lembrando aqui que aquarelas estudantis são as melhores pra se começar nos estudos de aquarela. Eu tô sempre recomendando porque o pigmento dela é muito melhor em comparação com linha Escolar, que é mais pra criança que não vai estudar aquarela de fato, ter a relação da transparência das cores que funcionam, etc. Porque a gente já sabe, como eu mencionei aqui pelo canal, as tintas escolares elas têm uma capacidade de um gouache e não de uma aquarela de fato, certo? E as aquarelas estudantis, elas têm capacidade e propriedade pra aquarela que trabalha com várias camadas e de forma totalmente transparente, ok? A Van Gogh não tem mel na composição, como a Senelier tem. Ela tem goma arábica, aglutinante, como uma aquarela normalmente tem, né? Então eu acho que eu vou escolher a cor roxa, que tá aqui, porque eu tenho a magenta da Senelier. E roxa e magenta são cores próximas e fica fácil de vocês enxergarem aqui nos vídeos o desenvolvimento delas, tá? Durante o vídeo eu não vou editar, eu vou ficar direto pintando, esse vídeo vai ser longo, então se você gosta de vídeo assim, de conteúdo desse tipo, já deixa o seu joinha pra me motivar a fazer mais esses conteúdos aqui pelo canal, tudo bem? Eu vou aquarelar uma pera, fica muito mais fácil por ser uma fruta e de uma forma mais orgânica e em relação da gente prestar atenção na pintura de forma mais clássica, que são várias camadas, luz e sombra e tudo mais, que é esse o objetivo deste vídeo, analisar a pintura e não desenho, ok? Enquanto eu vou pintando, eu vou passando, dando parecer pra vocês de cada tinta e do que que eu tô sentindo e tudo mais. Pra começo de conversa a gente sempre tem que colocar papel ou fita crepe em volta, mas como esse meu sketchbook aqui, ele é argolado e tudo mais, eu já tô prendendo com esse clips aqui, ok? Então, eu vou colocar alguma coisa embaixo dele pra ficar um pouco mais inclinado, pra eu poder aquarelar do jeito certo. E aí eu vou aquarelar o da Senelier aqui, aí eu deixo secar e depois eu venho pra cá. Esse jeito inclinado é o jeito correto para se aquarelar, ok? Bom, como eu vou usar a cor roxa da Van Gogh e a magenta da Senelier, elas já estão aqui no meu estojo. A da Senelier é essa aqui e da Van Gogh é essa aqui. Então, como eu vou usar só a Senelier primeiro, vai ser só essa daqui. Então, vai ser um estudo monocromático. Pra quem tá começando na aquarela e quer saber mais sobre técnicas de qual aquarela é mais transparente, de por que que as escolares não são tão boas pra aquarelar e tudo mais. Eu tenho um curso online que é de introdução à aquarela com 42 aulas gravadas pra galera que quiser assistir. Eu vou deixar o link aí do grupo, do Facebook, pra quem quiser saber mais sobre o curso, sobre as aulas. O curso é só em turmas, então provavelmente eu já vou estar abrindo a segunda turma agora no comecinho de novembro. Então, fiquem atentos às chamadas pras inscrições do curso e tudo mais, tá bom? Junto com o curso você também tem bônus que vem adicionais ao curso. Com muitas dúvidas que eu vejo que vocês têm aí pelo canal que vocês têm deixado e também no formulário que eu pedi pra vocês preencherem, pra poder deixar o e-mail de vocês. A mistura de cores da Sinellier é bem fácil de fazer, você acrescenta água e ela mistura bem. Tem algumas tintas que são bem difíceis até mesmo de dissolver e misturar na água pura. Mas isso não acontece na Sinellier, é bem fácil de misturar as cores, seja cores distintas ou a mesma cor. Essa é a primeira camada. O tempo aqui em São Paulo tá levemente quente, então acredito que a tinta seque rápido, porque pra quem não sabe, a gente também depende muito do clima, do ambiente que você vive, da cidade onde você vive, porque a gente trabalha com água. Então, quanto mais quente o lugar, o mais rápido a tinta seca. Quanto mais úmido, mais demorado a tinta vai secar. E isso também influencia bastante na mancha da tinta e do papel e tudo mais. E isso eu explico também lá no meu curso. Eu já dei uma removida. que dá um pouco da cor. Mesmo fazendo isso, a tinta de baixo já deu uma leve marcada. Eu também consigo remover sem tirar pedaço do papel. Tem algumas tintas que fazem isso também. Esse meu sketchbook aqui tá à venda lá na lojinha, Mas eu tô usando papel Monval, que é da Canson de 300. Sempre que for fazer aquarela, precisa ser necessariamente 300 pra cima. Não adianta querer fazer aquarela com papel que tenha uma gramatura menor que isso, porque não vai rolar. A Cinelli é muito gostosa pra espalhar as cores. Ela se mistura bem, tem umas manchas muito espontâneas, muito gostosa que elas formam. Não fica uma coisa meio forçada, você pinga e ela já reage. Mesmo quando você deixa a tinta ali, tipo aqui né, parada pra acontecer, ela vai tranquilamente. Pela mente. Até quando você coloca tinta pura, ela também expande bem. E ela desliza. Uma forma bem gostosa, por conta do mel. Que ele é um agente humectante, que eles usam na composição da tinta. Tanto pra ser um tipo de conservante, como também pra ajudar na propriedade da tinta aquarela em si. Obrigada. Tinta. 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 Aqui no Brasil pelo menos do que eu já vi da Sinele vendendo eu vejo bastante bisnagas avulsas e também de estojo. Nunca vi pastilha ser vendida aqui, muito legal se tivesse, só em sites e lojas da gringa, mas ela é uma profissional e ainda. Tchau. 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 Teve aqui um vídeo no canal que eu andei explicando sobre... A Sinele é uma tinta que é muito gostosa de trabalhar em relação a transparência dela, em relação a sobreposição de várias camadas, ela tem uma mancha também muito gostosa de trabalhar, rola uma adição de cores também gostosa de manipular e tudo mais. Você consegue várias graduações de tinta com ela, por ela ter essa facilidade de clarear e também de escurecer. A Sinele é uma mancha. E mesmo se precisar remover um pouco do que você fez, o papel também consegue. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu comprei essa CNLE faz muito tempo. Nem lembro mais quando que foi ano passado, retrasado, não sei. Foi na casa do artista, tava com uma promoção. Então, eles ainda tão com uma promoção na realidade, essa promoção aí, que é de dar uns descontos aí no preço da CNLE, porque ela é bem carinha, por ser francesa também, isso daí encarece e tudo mais. Porque ela e a White Knight, se eu não me engano, elas são duas das aquarelas que possuem mel na composição. E o mel acaba sendo como se fosse uma goma arábica. Que ajuda você a trabalhar melhor com a tinta. E ela também dá um certo brilho na sua pintura. Ela desliza, melhora e tudo mais. Faz, assim, uma grande diferença em relação com as outras tintas. Mas não é tipo, uau, assim, vai fazer falta se eu não usar numa parela X? Não, mas se você quiser, tipo, um adendo assim, né, o mel é bem interessante. E aí 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 Eu vou deixar dar uma secada aqui Pra eu depois conseguir Aquarelar o fundo. E aí E aí E aí E aí Eu deixei um tempo aqui Pra secar Ela já deu uma secada boa Eu vou fazer mais uma camada aqui Depois eu faço o fundo E aí 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 Vou aquarelar aqui em volta e depois deixar secar para eu poder virar e poder aquarelar com a Van Gogh. Vamos lá. 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 Bom, agora eu vou esperar secar para poder virar e fazer da Van Gogh. Vamos lá. 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 Ela também é bem gostosa de espalhar, ela mistura bem com água e também com outras cores. Ela adere bem ao papel também Ela adereia Ela consegue ser de uma cor bem escura e mesmo sendo escura você consegue clareando ela com água. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tanto da Cinellier quanto da Van Gogh, deixem aí embaixo nos comentários que eu vou respondendo. Então, vamos lá. 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 Bom gente. Esse aqui é o vídeo da comparação da aquarela Senerie e da Van Gogh. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem dúvida deixa aí nos comentários que eu respondo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like. Me segue lá no Instagram também que eu tô sempre avisando dos posts dos vídeos aqui do YouTube e vai ter um sorteio para uma aula, para uma vaga gratuita lá do meu curso. Então já se inscreve no canal e me segue lá no Instagram para não ficar de fora. E depois não vai reclamar comigo. Tá bom? Vamos ver qual que vai ser o próximo vídeo aqui do canal que eu ainda não decidi. mas eu vou ainda continuar com o vídeo por semana dependendo de tudo, dependendo de como foi o meu dia. Tá bom? Então é isso. E eu vou mostrar para vocês aí como é que ficou as pinturas secas aí no final. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.